Mascaria, rodeio, tá? Vamos tomar um cafezinho, né? Estamos aqui também do lado do posto, né? Posto bem grande aqui, onde muitos caminhões... Pronto, tchau! Nossas últimas horas juntos, né? Vamos separar. Pronto, é isso aí que eu vou tomar um filme diferente, ele também, gente. Vamos lá, piscar. Vamos parar. É, galera, chegamos aqui na cidade, da Guaritiga. Pra Ribeirão? Ah, posto, tira. Pronto. Ah, depois já segue nós lá, viu? Esse vídeo já vai lá. Já vou editar, acho que... Acho que o Joguinho já... Pronto, aí, tchau. Vem comigo que eu tenho a chave. É a chave do coração, a chave do amor, da felicidade, de sota pai. Pronto. Segunda-feira tá no canal, viu? Fala, galera. Chegando aqui na Colômbia, gente. Isso aí, sai fora do Brasil, né? Olha, Colômbia. Chama. É isso aí, galera. Vamos, irmãos. Aqui, falar com os gringos aqui, que eu não sei não. É, o cara que sabe, viu? Chama. Aô, menino. Chama. Chama na grande. É, amanhã sendo o dia aqui na estrada, menino. Uh! Esse aí já deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos familiares, viu? Chama, menino. E aí, Marcelo? Estamos chegando no final, né? Dessa trajetória nossa, né? Três dias aí de viagem, né? Nossa, você já viu, né, cara? Doido, pessoal. Tudo bem? Mais uma coisa, um sucesso. Amém. Já quero agradecer aí por esses dias na sua boléia aqui. Só o luxo. Muita brincadeira, muita comida, muito gasto na estrada. É, tá bom, gente. Mas eu agradeço o companheiro também, né? É, meu amor. Chama. É, amém. E espero o dia nós se encontrar de novo lá em Paragumina, que ela toda a estrada lá, né? Pois é. É isso aí. Ano que vem. Ano que vem. Esse aqui já era. Pronto. Chama. Pois é, galera. Isso aí, deixa o seu like e compartilha, tá? Chama a grade. Já estamos no perímetro de São Paulo, tá? Paramos aqui na churrascaria, rodeio, tá? Vamos tomar um cafezinho, né? Estamos aqui também do lado do posto, né? Posto bem grande aqui, onde muitos caminhões, né, carretas estão encostados, né? Então é isso. Já estamos no perímetro de São Paulo. É, o Marcel tá ali descendo, a gente tá nas coisas pra descer. E a gente vai tomar um café aqui. Então, é isso, galera. Já deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos, pra todos os seus amigos e familiares. Se inscreva no nosso canal, se você ainda é inscrito, pra dar um fortalecimento pra gente. Nós estamos esperando agora só a monetização, tá? Porque a gente já bateu os mil inscritos, né? Nós estamos aí com 1.400 milhões quebrados. E a gente agradece a todos que estão se inscrevendo, a todos que estão visualizando os nossos vídeos, comentando. Muito obrigado, papai do céu, abençoe todos vocês. E é isso, galera. Vamos aqui no posto e vamos tomar um café. O Marcel tá aí, saindo aí. Fala, Marcel! Fala alguma coisa pros nossos curiosos aqui. Vamos tomar um cafezinho, né? Ah, vamos tomar um café, né? Vamos beijar. Pronto, tchau. Nossas últimas horas juntos, né? Vamos nos separar. Pronto, é isso aí. Que eu vou tomar outro rumo diferente, ele também, gente. Ele vai ficar, como é, de folga, né? Deu um de férias, né? Vem entrar de férias. Ele vai entrar de férias e eu tô descendo pro Parazão, gente. É isso aí. Bom dia. Então a gente vai tomar um cafezinho agora, hein? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, Luiar! 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 Tchau, Luiar!